Em 1951, há exatos 59 anos, fundou-se em São Paulo a primeira Associação de Críticos de Teatro, como parte ainda integrante da Associação Brasileira de Críticos de Teatro. E cinco anos depois, em 1956, ela transformou-se na Associação Paulista de Críticos de Teatro e instituiu a premiação anual Os Melhores do Teatro em São Paulo. Durante 16 anos, com seu trabalho crítico, incentivou o teatro brasileiro, exatamente na época de ouro de nossas palmas. Segundo os historiadores, quando dominavam a cena paulista, grupos de prestígio, como o Teatro Brasileiro de Comédia, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, a Companhia Maria de la Costa, Sando Polone, a Companhia Nidia Alicia, que eu acho que está aqui, Nidia Alicia, Sérgio Cardoso, o Teatro Cacilda Becker e o Teatro Íntimo Nissete Bruno. E em 1972, essa Associação de Críticos de Teatro foi ampliada e transformou-se na Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA de nossos dias. A premiação dessa noite é, portanto, a 54ª premiação da Crítica Paulistana. Iniciaremos agora a nossa festa com a homenagem da APCA à imprensa oficial do Estado de São Paulo. E o troféu IPCA será entregue pelo presidente da entidade, Agnaldo Ribeiro da Cunha, em nome da diretoria, ao diretor-presidente da imprensa oficial, Rupert Alquerres, pela coleção Aplauso e Reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela imprensa oficial em prol das artes e da cultura em São Paulo. Então, agora sim. Eu gostaria de dar uma boa noite a todos Agradecer muitíssimo A Associação Paulista de Críticos de Arte Em nome do Aguinaldo, do Celso Cury Meus amigos de muito tempo, Celso de muito tempo Nem dá pra falar desde quando E dizer que a coleção Aplauso A ideia da coleção Aplauso É ser uma grande homenagem aos artistas Do teatro, da televisão e do cinema do Brasil A gente já tem 215 títulos publicados A esmagadora maioria são de biografias Os livros todos A gente procura colocar uma iconografia muito bonita Imagens que contam não só a vida desses artistas Mas também contam um pouco da cultura Do momento histórico, político, cultural, econômico Do nosso país Então a gente É uma coleção Que quem escreve são Na maioria jornalistas da área da cultura Então pessoas que conhecem profundamente A cultura de São Paulo e do Brasil E a coleção tem coordenação De um grande amigo de mais de 30 anos Que é o Rubens Ewald Para quem eu peço uma salva de palmas E a gente fez questão de Como é uma homenagem a essas pessoas maravilhosas A gente fez questão de convidar algumas delas Para representar todo o grupo de biografados da coleção Que é exatamente a Nidia Alice O Areti Freire A Eva Vilma E a nossa querida Anissete Bruno Que hoje está sem o Paulo Goulart Dá certo? Mas com algum abração para ele E eu gostaria de perguntar Se algum de vocês quer fazer uso da palavra E dizer alguma coisa Olha Foi uma das ideias mais maravilhosas Que eu já vi na minha vida A gente ter um livrinho Que contasse a vida da gente Para que a próxima geração Não fizesse como uma menina Disse para mim no outro dia Cacilda Becker Quem era? Porque a Ferreira Ah, não sei Que pelo menos assim Vai ter um livrinho Com a vida de todos nós Para nós sermos lembrados Pelas futuras gerações Obrigada à imprensa oficial Pessoal Quero agradecer a honra de estar aqui Junto com esse quarteto de principiantes Nós estamos aqui Para obter uma oportunidade Com brincadeiras à parte Prazer enorme de estar com as pessoas da coleção Aplauso E da imprensa oficial As pessoas da cultura Ao público Muito obrigada Bom, em nome do Teatro Paulista E do Teatro Brasileiro Eu dou os parabéns A imprensa oficial A aplauso Pelo resgate Da memória Fundamental E importante Para a cultura do nosso país Meus parabéns Por ser essa pessoa dinâmica Que estimula Todo o exercício Desse trabalho Fundamental Não só Como homenagem Aqueles que vêm trabalhando Alguns anos No seu ofício Mas também Para elucidar O conhecimento De aquele Que está iniciando A sua trajetória artística Muito obrigada Pela presença de todos Eu estou muito feliz De estar aqui hoje A Nidia Ganhou o prêmio Jabuti De melhor livro Com a biografia Do Raul Cortese Olha Tudo que é feito com amor Com paixão Dá certo E a coleção Aplauso Está certa Por quê? Porque é feita realmente Com o mais sincero sentimento Não é feita para Ganhar dinheiro Não é feita para Aparecer É feita para servir E ela serve Exatamente A classe artística De São Paulo E do Brasil Por isso Parabéns Começamos um aplauso Aos seus representantes Bom, impossível Não falar Toda a garra E competência do Rubens Para coordenar essa coleção Realmente ela não seria possível sem ele O Rubens O Rubens conhece todo mundo Conhece cinema Conhece teatro Conhece televisão E ele Pus todo esse conhecimento A serviço da aplausa Então Eu acho que O verdadeiro vencedor Desse prêmio É o talento Agarra a competência do Rubens E coordenar todo esse trabalho Olha eu acho que o Rubens disse tudo Quando ele me procurou E disse Nós vamos bolar uma coleção Eu queria que fosse um resgate Da cultura brasileira Até esse momento Foi uma longa trajetória Mas foi super prazerosa Ele falou bem Nós trouxemos Convidamos vocês para estar aqui Porque vocês São a razão de ser Da nossa coleção Quando eu digo vocês Vocês artistas Vocês criadores O que a gente faz Quanto prazer Quanto ensinamento Quanto vocês deram pra gente A gente está restituindo um pouquinho só Obrigada Obrigada